Sam e Marcela, que comece a batalha. How can I laugh when I'm afraid to fall, watching you stand alone? All of my doubts suddenly goes away, somehow I'm one step closer. I have died every day waiting for you, darling don't be afraid, I have loved you for a thousand years, I'll love you for a thousand more. Time stands still, beautiful she is. How to be brave, I will not let anything take away. I have died every day waiting for you, darling, standing in front of me. Don't be afraid, I have loved you for a thousand years. I'll love you for a thousand more. And all along I believed I would find you, time has brought your heart to me, I have loved you for a thousand years. I love 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 you for a thousand years. Cláudia! Cláudia! Calma, daqui a pouco. Luísa tá na borda da cadeira. Luísa e Daniel, o que vocês acharam? Achei que foi um casal perfeito. Nossa, que coisa linda! Que coisa linda! Achei que ele foi de uma generosidade com ela também, sabe, de uma delicadeza no palco. Parabéns, hein, Sam? Muito legal, cara. Nossa, que lindo! O queixo tá ali, ó, meu queixo ali, meu queixo. Belíssima apresentação. Nossa, Daniel. E aí, Brown, como é bom só assistir, né? Hein? Eu quero essa emoção que aconteceu aqui. E quero agradecer pelo que acabei de ouvir, pelo amor de Deus, não tem... Não tem explicação. Parabéns, viu, Sam? Lindo demais de ti. Parabéns, linda. Cláudia precisa respirar um pouquinho mais. Lulu... Digno. Pau a pau, assim, talentos muito semelhantes. A dinâmica da batalha foi muito generosa, foi muito delicada. Foi chique assistir vocês dois. As vozes são extraordinárias e, eu vou dizer assim, pegava uma e pegava a outra. Pau! Ah! Cadê, Claudia? Vocês arrumaram um problemaço. Eu sei. E agora? Vê esse espetáculo que vocês proporcionaram pra todos nós acontecendo, da forma que vocês estavam ali no ensaio, minuciosamente, preocupados um com o outro, com a fome, chega aqui e explodiu. Eu só tenho a agradecer a vocês. Obrigada. Cláudia Leite. Quem continua no seu time? Peraí, peraí. Cláudia Leite. Quando vocês dois chegaram no piano, no primeiro encontro, vocês foram tão amorosos um com o outro e vocês estavam se conhecendo. Isso foi sensacional. Essa demonstração de cumplicidade, de cante aí, ou não sei a letra, é assim. E essa parceria, esses sorrisos que vocês trocaram, fortaleceram vocês em cima desse palco. Fizeram meu professor ali soltar um suspiro que me encheu o peito de orgulho e de gratidão por Deus ter colocado vocês pra mim. Eu tô emocionada e... É ruim, velho, Cláudia. É ruim. Sam, eu vou ficar contigo, mas... Salve, segue no time de Cláudia Leite e já está nos nossos programas ao vivo. Eu quero te beijar muito. Muito obrigada, viu? Por tudo que você é. Obrigada. Só seja. Cara, a sensação foi fenomenal. Eu fiquei com muito medo, mas... A Cláudia fez a escolha dela e, graças a Deus, fui eu mesmo e... Tô muito feliz. Senhores técnicos, Marcela está disponível pro P&M! Os três! Obrigada, gente. Bom, Marcelinha, você tem que escolher com quem você quer trabalhar. Mãe, pai! Pensa a mãe e seu pai. E agora? E agora? Eu admiro muito vocês e... Meu sonho é que... Ver os três virando pra mim. O que... Não tenho nem o que falar. Porque você merece. Obrigada. Merece muito. Mas eu vou ficar com o Daniel. Poxa, seja bem-vinda. Parabéns. 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 Parabéns.